Como é habitual, às quartas-feiras contamos com o comentário semanal de Paulo Bento. Paulo Bento, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Fala-se muito em refundação do Estado ultimamente. De que forma é que podemos ligar esta refundação ao tema do empreendedorismo? Bom dia. Antes disso, nós ao falarmos das funções do Estado, temos que, de alguma forma, tentar distinguir aquilo que é retórica, daquilo que é prática e há uma grande diferença entre aquilo que o Estado diz que faz ou que não faz e aquilo que depois na prática faz ou deixa de fazer. Portanto, também em torno desta discussão, a discussão parte de um pressuposto errado que é quem age em nome do Estado age em função dos interesses do Estado. E isso pode ser assim ou não. E umas vezes é, outras vezes não é. Depois também, toda esta discussão funciona numa lógica, com base numa lógica e numa racionalidade que ela por vezes depois não existe quando se passam as medidas para a prática. Mas é evidente que a refundação do Estado está ligada com o empreendedorismo porque aquilo que o Estado faz ou que não faz tem impacto em toda a... E eu deixaria de fora o papel do Estado enquanto empreendedor, ele próprio pode ser empreendedor, e focava mais a atenção no tipo de condições que cria, boas ou más, no sentido de os empreendedores poderem desenvolver a sua atividade. E há vários tópicos que é possível abordar. Um deles é a corrupção e a meritocracia. Os países com índices elevados de corrupção são países que não são amigos do empreendedorismo, porque o empreendedor percebe que as regras do jogo estão viciadas, portanto há algum vício. Nós, por exemplo, se olhamos para a situação de Portugal antes da entrada do governo José Sócrates, do primeiro governo, e à saída dele, vemos, por exemplo, que em Portugal a corrupção aumentou. E, portanto, aumenta e se dificulta a vida do empreendedor. Por outro lado, também a própria dimensão e a eficiência do Estado também influencia a vida do empreendedor, porque o Estado não é eficiente se há demasiada burocracia, tudo isso torna a vida mais difícil para o empreendedor. A própria dimensão no sentido em que as atividades onde o Estado entra ou aquelas em que opta por ficar de fora podem abrir o caminho ou, de alguma forma, fechar o caminho às atividades do empreendedor. A própria qualidade e estabilidade do sistema legislativo. Isso influencia as empresas em geral, mas também o empreendedor. Esse é outro aspecto importante. E, por último, falámos isso da última vez, a estrutura de financiamento. O Estado promover uma estrutura de financiamento eficaz e eficiente para ajudar a atividade empreendedora é fundamental para que ela, de facto, exista. Portanto, neste sentido, e poderíamos dar aqui muitos mais exemplos, é, de facto, fundamental existir esta ligação e aquilo que o Estado faz tem impacto naquilo que o empreendedor vai fazer ou não vai fazer. É correto, nesse sentido, afirmarmos que o Estado pode facilitar ou inibir o empreendedorismo? Sim, é interessante a pergunta. Nós, ontem e antes de ontem, organizámos uma conferência ibero-americana e o tema este ano foi empreendedorismo e internacionalização. E eu ouvi lá uma coisa que me deixou pasmado. Um colega nosso, brasileiro, disse que eles, ao fim de um semestre, fazem uma semana, ao fim de um semestre de empreendedorismo, fazem uma semana com os alunos, onde tentam desenvolver alguns projetos. E ele diz, depois de toda aquela excitação, no final da semana, em torno dos novos projetos, pergunto aos alunos o que é que eles querem fazer a seguir. E a resposta deles é funcionários públicos. Portanto, isto, de alguma forma, mostra a perceção que, neste caso, os estudantes têm relativamente ao que é ser empreendedor e ao que é ser funcionário público, o que é que é mais seguro, o que é que é menos seguro. O que é que pode dar mais trabalho também? Também, trabalho e recompensa. Os ingleses dizem no pain, no gain. Nós podemos olhar para isto também como a recompensa que os empreendedores têm e o número de empreendedores que nós temos. É como se tivéssemos uma bolsa de empreendedores e uma bolsa de trabalhadores convencionais. E, a todo momento, há pessoas a saltar de um lado para o outro. Se é atrativo ser empreendedor, a tentação de quem tem um emprego convencional no Estado ou no setor privado para transitar para uma vida empreendedora é muito maior. E, se as oportunidades existem lá, isso faz com que aumente o número de empreendedores. Mas, também, em permanência, há pessoas que passam da bolsa de empreendedores para a outra bolsa, que é a bolsa dos empregadores, dos empregos convencionais. E o que está por trás dessa alteração de trajeto é a procura da segurança? Bem, essa é uma das razões. Essa é uma das razões. Mas, normalmente, quando se regressa, e por vezes regressa só o trabalho convencional, mas, infelizmente, hoje, regressa só o desemprego. Porque um empreendedor, quando tenta passar de uma bolsa para a outra, quando a economia está a crescer, sabe que, se por acaso se falhar, poderá tentar ainda outro projeto, ou mais dois ou três, ou então regressa ao mercado de trabalho. Agora, imagino, numa situação de recessão continuada, aquilo que acontece é, isto torna-se muito mais difícil, portanto, torna-se muito menos atrativo. Porque o que é que espera o empreendedor quando ele falha? E a probabilidade dele falhar é enorme. É regressar ao mercado de trabalho, que não existe, e, muito provavelmente, hoje, é regressar ao desemprego. Portanto, ele deixa-se ficar no seu emprego convencional e não faz este processo de transição. Portanto, isto é um bocadinho a lei da oferta e da procura que existe. E o Estado tem um papel fundamental nestes dois processos. Em Portugal é possível detectarmos se o Estado funciona como um elemento facilitador ou inibidor do empreendedorismo na situação atual? Sim. De alguma forma, o Estado, vamos dizer, tem tentado, através de várias iniciativas, o Estado tem tentado promover, e já agora os governos de José Sócrates também o tentaram fazer, apesar daquilo que eu disse há pouco. Há muitas iniciativas e, felizmente, cada vez mais se fala. Aliás, estamos na Semana do Empreendedorismo, em Portugal e noutros países. Há imensas atividades a decorrer durante toda a semana. Nós, por exemplo, no Esqueleto temos mais uma conferência na sexta-feira em torno deste tema. E o Estado tem tomado muitas iniciativas no sentido de ajudar o empreendedorismo. Mas depois, não combatendo a corrupção, não promovendo a meritocracia, não promovendo a estabilidade da legislação, faz o oposto. E quando nós colocamos na balança aquilo que está a fazer em prol do empreendedorismo, e está, e aquilo que não está a fazer, em alguns casos é por inação, ou é por inabilidade. Do lado oposto, infelizmente, o prato da balança pesa no sentido de as condições serem cada vez mais difíceis para o empreendedor. E é um erro, e está a acontecer agora com alguma frequência, é um erro dar a indicação para o exterior e para o empreendedor, que os projetos e as oportunidades hoje existem como existiam há cinco anos atrás. Não é verdade. E, portanto, os projetos só funcionam quando nós temos boas oportunidades e bons projetos. Nós estamos numa situação que mesmo que tenhamos bons projetos, como não há oportunidades, é muito difícil. O que é que é preciso, uma última questão, para nos tornarmos um país mais empreendedor? A caminhar no sentido dessas reformas paralelas ao incentivo ao empreendedorismo, ou é preciso mais? Sim, eu diria, há várias... Isto prende-se também com questões religiosas, com a nossa história, com a nossa geografia até, mas eu diria que é ao nível da educação. E da educação, não necessariamente em termos do empreendedorismo. Mas agora dou um exemplo. Na Moldávia, começa-se a estar empreendedorismo na quarta classe, que é um bocadinho diferente daquilo que nós fazemos cá. Mas, neste sentido, nós temos que, desde muito pequenos, nos bancos da escola, um trabalho que tem sido feito e que existe aqui algum paralismo, é, por exemplo, relativamente às preocupações ambientais. Hoje as preocupações ambientais são transmitidas às crianças desde a escola primária e sempre nos bancos da escola. Tem que se fazer isso também em termos de empreendedorismo. Agora, se aquilo que nós transmitimos aos nossos jovens é que aquilo que é bom é ser funcionário público, é ser dependente do Estado, é a segurança e que o seu progresso, a sua vida, não depende muito do seu mérito, mas depende, em grande medida, de outros fatores que ele não controla, bom, aí a pessoa retrai-se e não há nada a fazer. Nós temos que promover, temos que fazer muito, mas é até fora do empreendedorismo, é aí que nós temos que trabalhar para que conseguimos promover o empreendedorismo a nível nacional. Paulo Bente, muito obrigada pelo seu comentário aqui nesta primeira hora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.